Bom, vamos lá, pessoal, para mais um vídeo. Hoje tem muita coisa para a gente falar. O Bitcoin está fazendo aqui um pullback numa região importante. Eu vou mostrar para você aqui que eu estou de olho aqui no gráfico do Bitcoin. A gente vai olhar também aqui o Ethereum, pessoal, em relação ao dólar e também ao Bitcoin. Vou mostrar para vocês aqui regiões importantes, porque o Ethereum quase buscou já aqui o meu alvo na região dos 2.500 dólares. E a gente vai olhar também aqui a dominância do Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a minha estratégia para liquidar a boa parte das minhas posições aqui de altcoins, porque a gente está chegando a um nível aqui bastante crítico para a dominância do Bitcoin. E, pessoal, como vocês votaram aqui no grupo Telegram e também aqui no canal para as altcoins, eu vou fazer análise das principais altcoins aqui votadas. Binance Coin, XRP, Polkadot, tem a Cardano, Litecoin. Pessoal, vou fazer o máximo de coisa possível aqui. Tem muita coisa nesse vídeo. Vamos ver se eu consigo fazer tudo aí. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá para mais um vídeo. O Bitcoin está aqui fazendo um pullback nesse momento, mas não se esqueça que, antes de tudo, pessoal, deixa o like de vocês aqui no vídeo. Vai me ajudar muito a fazer meus conteúdos. Compartilhe o vídeo, se inscreve e também, se puder, ative todas as notificações para você não perder nenhuma novidade. E se inscreve também aqui no grupo do Telegram, pessoal, porque aqui no grupo do Telegram compartilha os vídeos também. A gente também tem muita gente aqui, tem mais de 7.200 pessoas no grupo. Então, eu aconselho vocês a participarem. Tem grupo no Telegram e Discord para vocês ficarem por dentro aqui das discussões que estão rolando. Acho que atualmente vai ser o maior grupo de Telegram aqui do Brasil de Bitcoin. Não tenho certeza, mas acredito que sim, pelo que o pessoal falou. Então, pessoal, vamos lá. E outra dica também para todo mundo que quiser ver as ferramentas que eu estou usando também aqui, corretoras. Pessoal, na descrição do vídeo eu deixo todas as corretoras que eu estou usando aqui com bônus. Bônus ou desconto em taxas também. Tem a página de bônus também do meu canal, que aqui está todas as corretoras que eu estou usando com os bônus. Também tem as ferramentas que eu uso aqui, como TradingView, CryptoQuant, TRDR, TradingLite. Tem os cursos também aqui, como o curso do Investidor Moderno. Tem os livros recomendados. Tem tudo aqui que eu recomendo para vocês. Deem uma olhadinha aqui, porque vocês vão ganhar, vão tirar vantagens aqui também e de quebra vão apoiar aqui o canal para eu poder fazer cada vez mais conteúdos, beleza? Então, vamos lá para o vídeo aqui de hoje, para o conteúdo. Então, o Bitcoin aqui está fazendo um pullback nesse momento, pessoal. Vamos mudar para o gráfico de 4 horas. O que eu estou olhando aqui nesse momento? Então, a gente bateu aqui em uma região importante para o Bitcoin aqui, puxando essa retração aqui de Fibonacci, pessoal, dessa última subida que o Bitcoin fez. Dessa região aqui até aqui. A gente foi buscar a região lá do 618, que é essa região muito importante. A maioria das criptomoedas vai buscar essa região que está em uma retração. Então, quando bateu aqui, por exemplo, a gente teve esse candle aqui maluco aqui na Bitstamp. Eu já imaginei que depois a gente poderia buscar de novo essa região aqui do 618, que foi aqui exatamente no valor aqui na região dos 61.474 dólares. Então, essa região aqui que... Estou cuidando aqui para o preço do Bitcoin. Então, possivelmente vai ficar lutando aqui nessa região aqui. E isso é importante ficar acima, pelo menos, da região do 0.5 aqui agora. Então, a gente bateu aqui. Teve um suporte acima desse nível. O candle fechou acima, os dois candles aqui. Agora, isso é importante ficar pelo menos acima da região do 0.5. Se não, pessoal, o que eu estou olhando mais aqui agora para o Bitcoin? São dois níveis importantes. Primeiro, essa linha aqui. Vou até mudar de cor para deixar claro para vocês aqui nesse vídeo. Essa linha aqui, laranja. Por que, pessoal? Eu já mostrei para vocês várias vezes no canal. É uma linha que está aqui me ajudando muito aqui nos meus trades. Porque é o seguinte. A gente está vendo que essa linha, laranja, a gente tem suportes e resistências bem importantes para o Bitcoin, que vem lá de trás. Então, eu mostro várias vezes aqui no canal. Vou mostrar de novo aqui para deixar bem claro. Aqui a gente tem, então, uma resistência para o preço. Aqui também outra região de resistência. Aqui também resistência, pessoal. O que mais a gente tem aqui? Vou mostrar para vocês. Aqui também a gente teve outra resistência. Então, exatamente nessa região aqui. Depois, o preço aqui teve um suporte. Não foi exatamente aqui, mas bateu várias vezes aqui nessa linha também. Então, suporte interessante. Depois, quando ele rompeu para baixo, teve uma resistência nessa linha. Depois, aqui teve um suporte bacana também nessa região. Então, pessoal, não para. Realmente, essa linha aqui é bem interessante. Tem aqui mais uma resistência bem próxima aqui também. Resistência. E agora aqui, só vocês ligarem esses topos aqui. Esses dois topos aqui. Essas regiões aqui. Vocês vão ver esse topo aqui com essa região. Vocês vão ver que tem essa linha no meio, que ela tem uma excelente ideia de onde o Bitcoin pode ter uma resistência ao suporte. Então, isso que eu estou olhando aqui agora. Essa linha aqui, seria importante a gente ter um suporte agora em cima dela. Isso é importante. Então, seria mais ou menos aqui na região dos 61.760 dólares. Então, isso aqui que eu estou olhando aqui agora. Contudo, pessoal, a gente pode ver que, na minha... No meu entendimento é que o Bitcoin poderia buscar, se ele rompesse, não tiver um suporte aqui nesse último topo na região dos 61.800. A gente poderia romper aqui e buscar, se a gente olhar aqui o VPVR, tá? A gente poderia buscar aqui, só fazer um zoom aqui para mostrar para vocês. Essa região aqui dos 59.900, tá? Para mim, é uma possível região que o Bitcoin pode buscar ainda, tá bom? Então, a gente poderia ainda ter, rompendo essa linha aqui laranja para baixo, a gente poderia, então, ter o Bitcoin fazendo isso aqui. Rompendo isso aqui, retestar essa região aqui, né? Que seria, a gente tem um suporte bem interessante aqui, né? E depois, ver se a gente consegue romper de volta essa linha aqui, enfim, tá? Se não, pessoal, se o Bitcoin tiver um suporte bacana exatamente nessa linha laranja, tá? Deixa eu limpar esse gráfico aqui um pouquinho. A gente, então, pode ver o preço voltar aqui a subir e buscar essa linha amarela, como eu disse para vocês, na região dos 66 mil dólares, tá? Então, isso que eu estou olhando aqui agora para o preço do Bitcoin, ver se essa linha laranja, a gente vai ter um suporte legal nessa linha tendência, tá? Ela está bem junto com o topo anterior, tá? Então, seria legal fechar o candle aqui em cima dessa região. Caso romper para baixo essa região aqui dos 61.800, né? A gente poderia buscar aqui os 59.900, tá? 59.800, 900 aqui mais ou menos, tá? Que seria até o fundo desse canal também, que eu mostrei aqui em vários vídeos, tá bom? Então, isso que eu estou olhando aqui agora, tá? Se o Bitcoin romper essa região para baixo aqui, a gente pode fazer um short, tá? Pelo menos aqui a região dos 59.900, 800 aqui, tá? Um short pequeno, não seria muita coisa, tá? Mas se a gente tiver um suporte bacana, a gente pode buscar, então, essa região dos 66 mil dólares que eu falei no vídeo anterior. Então, assiste o vídeo de ontem que eu falei sobre esses alvos aqui do Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então, do Bitcoin é só isso que eu tenho para vocês, tá? Senão o vídeo ficar muito grande. Vamos olhar aqui, então, o Ethereum em relação ao dólar, pessoal, porque aqui está realmente incrível. O Ethereum está completamente exponencial aqui, parabólico, né? A gente subiu com preço de forma muito maluca, né? Está extremamente bullish, ganhos incríveis em relação ao Bitcoin, tá? Então, aqui a gente está quase buscando a região dos 2.500. Eu acredito que se o Bitcoin continuar subindo aqui, a gente vai buscar muito rápido a região dos 2.500, tá? Por que essa região, de novo, aqui, só para mostrar para vocês, tá? Nessa extensão, primeiro, o Ethereum rompeu esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo aqui que eu mostrei para vocês no último vídeo também. Só ir forçando aqui, então, seria esse triângulo rompido aqui, né? Essa linha agora aqui. Então, rompeu aqui. A gente buscaria, pelo menos, aqui, essa região dos 2.500, né? Que está confluente também, que está fazendo sentido com essa linha amarela. Mas, obviamente, essa linha amarela está lá em cima, né? Então, eu estou olhando aqui essa extensão de 200% Fibonacci, tá? Mas, também, pessoal, se vocês quiserem fazer outra extensão aqui também, ó. Essa extensão que é interessante. Vocês podem olhar essa extensão aqui também, tá? Que eu estou cuidando, que eu estou de olho aqui também. Então, a extensão aqui, mais ou menos, do fundo aqui que fez do dia 25 de março, mais ou menos. Está até esse topo, né? A gente teve essa retração, tá? E aqui, o Ethereum poderia buscar aqui, ó. Ele poderia buscar os 100% de extensão Fibonacci, que também estaria na região dos 2.500 dólares. Então, para mim, esse nível aqui está bem confluente. E aqui, inclusive, a gente tem aqui, ó. Dá para ficar bem claro que essa região aqui, né? Nessa extensão, a gente tem aqui suportes e resistências bem interessantes para o preço, tá? Então, essa extensão Fibonacci, se vocês quiserem ver aqui regiões importantes, né? De níveis para esses criptoativos. Uma ferramenta boa de vocês usarem aqui, tá? É a extensão de Fibonacci, que me ajuda muito a encontrar aqui esses possíveis níveis. Vocês vão ver que eu vou usar em todos os meus vídeos aqui, tá bom? Então, em relação ao Ethereum, em relação ao Bitcoin, pessoal, que isso aqui está incrível, ó. O Ethereum teve... O Ethereum em relação ao Bitcoin teve um suporte aqui nessa região, tá? Uma região bem importante, né? Inclusive, o IPVR aqui está mostrando que a região tem volume legal, né? Então, a gente teria um espaço aqui para subir, né? O Ethereum em relação ao Bitcoin tem um espaço para subir aqui, pelo menos aqui na região, cerca de 30%, né? Isso que eu comentei na introdução do vídeo, tá? A gente tem esses topos aqui também, né? Esses topos aqui para o Ethereum romper, né? Mas eu acredito que ele possivelmente vai romper isso aqui muito em breve. Então, essa região que eu estou olhando para o Ethereum aqui, primeira região, mas o Ethereum, para mim, vai buscar, né? Ele vai ter mais resistência, na minha opinião, que vai ser isso aqui, ó. Nesse nível aqui que a gente vai ter resistência, tá? Porque aqui a gente tem um fundo legal e, enfim... Então, esse é o nível que eu estou olhando aqui do 0,5... 5,4% do preço do Bitcoin, tá? Então, isso levaria o Ethereum em uma região mais ou menos dos 3... Pelo menos aí, 3 mil dólares, tá, pessoal? Então, o Ethereum tem realmente um potencial muito bacana aí. Até julho a gente vai ter um update da rede do Ethereum, né? O update de Londres. Então, o Ethereum vai escalar mais e tem a... É o blockchain mais usado, né? Mais usado que o Bitcoin, inclusive. Então, o potencial do Ethereum é absurdo, pessoal. Se vocês quiserem investir numa altcoin, né? Para longo prazo, está aqui para vocês Ethereum, tá? Vamos olhar aqui, então, agora o Bitcoin em relação à dominância do Bitcoin, né? Porque aqui é o seguinte, pessoal. O que eu estou cuidando aqui agora nesse gráfico? Para ser bem rápido com vocês aqui, ó. Eu estou cuidando essa região aqui de 50% de dominância, tá? Por quê, ó? Bom, esse gráfico está um pouco confuso aqui, né? Tem que dar uma limpada nele, né? Porque tem muita linha, coisa que eu estou dizendo aqui. Mas aqui, ó. A região de 50% é muito importante, tá? Primeiro, é o nível de 50%, tá? É um nível psicológico interessante aqui, né? Eu acho que o Bitcoin baixar de 50% aqui de dominância seria bem difícil, tá, pessoal? Mas, enfim. Então, se a gente olhar aqui essa linha de tendência aqui de baixo, aqui, ó. A linha, essa LTB aqui. A gente pode ver que a gente está sempre tendo suporte, né? A gente está sempre tendo suporte aqui nessa linha, né? Então, a dominância está sempre batendo nessa linha aqui. Então, a gente poderia bater aqui na linha dos 49,50, né? 50%, a gente teria... Mas o Bitcoin teria que crescer muito rápido também, né? Para buscar os 50%, porque senão ele poderia buscar um pouquinho mais abaixo ainda, tá? Baixar aqui nos 48, 49, tá? Por que essa região é importante, ó? Se a gente olhar aqui, essa região aqui, ó. Aqui no gráfico... Deixa eu mudar aqui, se está no diário para vocês. Está no diário. Então, se você mudar aqui, botar essa linha aqui, ó, também, ó, pessoal. Você pode ver que a gente tem suportes e resistências bem importantes, ó. Acho que dá para ver bem no vídeo aqui. Vou até um pouco limpar aqui a minha tela aqui para poder facilitar para vocês, ó. Então, aqui a gente tem regiões, né? De suporte e resistência para a dominância do Bitcoin, ó. Então, a região dos 50%, mais ou menos, aqui, tá? Então, acompanhe isso, porque quando a dominância chegar nessa região, pessoal, nessa região aqui, nessa linha amarela, vai ser o momento que eu vou, com certeza, liquidar aqui boa parte da minha posição de altcoins, tá? Então, obviamente, isso aqui pode demorar um pouquinho mais para acontecer, tá? Isso pode acontecer até no mês que vem. Vamos ver como vai ser. O Bitcoin pode começar a crescer aqui a dominância, enfim. E depois, é tudo em ciclos, né? São fases mesmo. Inclusive, já desceu muito aqui, né? A gente já desceu muito com a dominância. A gente pode ter uma etapa aqui do Bitcoin voltar a subir, tá? Não vou analisar aqui essa linha aqui no detalhe, mas para mim, aqui, vai chegar o momento que a gente vai bater na região dos 50% e aqui que eu vou tentar liquidar a boa parte das minhas altcoins, pessoal, e acumular aqui e botar em Bitcoin, né? Ou então em dólar para poder comprar numa possível correção do preço aí, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui, então, as altcoins mais votadas aqui por vocês no grupo Telegram e também aqui no canal, tá? Então, se vocês votarem várias moedas aqui, eu vou tentar fazer o máximo possível para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, aqui tem Binance Coin, tem a XRP, a Polkadot. Então, vamos olhar aqui as principais dela, tá bom? Vamos ver o que a gente tem aqui, então, a primeira altcoin da lista, pessoal, seria aqui a BNB, tá? Então, vamos olhar aqui a BNB, o gráfico de 4 horas, uma olhadinha que está acontecendo. É o seguinte, pessoal, para a BNB aqui em relação ao dólar, o que eu estou olhando aqui agora? A gente tem essa linha de tendência aqui, tá? Então, ela está bem esticada, né? Ela esticou bastante aqui, tem essa última linha de tendência que ela está fazendo nesse momento. A gente formou esse triângulo aqui, né? Então, o triângulo descendente, ele é um padrão aqui mais, eu diria, mais bearish, tá, pessoal? Então, tomem cuidado. A gente está fazendo aqui sempre fundos na mesma região aqui e tentando topos menores. Então, padrão que costuma quebrar, romper mais para baixo, tá bom? Então, tomem cuidado. Então, aqui a gente rompeu essa linha de tendência lá de trás aqui, a gente rompeu essa linha para baixo, tá bom? Teve um suporte de novo aqui. Agora, aqui a gente retestou essa linha, então o preço fez exatamente isso aqui, vou explicar para vocês. Então, o preço foi aqui, ele foi testar a excelente tendência, rompeu, teve um suporte, veio aqui e retestou, retestou esse suporte aqui agora e voltou a cair, pessoal, tá? Isso aqui é um sinal ruim, né? É um sinal ruim, a gente poderia aqui buscar de novo esse fundo aqui, tá? Se acontecer isso aqui com a BNB, a gente pode romper esse fundo e buscar essa região aqui de novo dos 470 dólares. Então, fiquem atentos aqui, tá? Minha recomendação, se vocês tiverem com a operação aí, botar um stop loss aqui nessa região, abaixo aqui na região dos... Eu botaria mais ou menos essa região aqui dos 517, 515, tá? 515 dólares seria interessante, porque se a gente romper aqui, pessoal, a gente pode buscar facilmente a região aqui dos 470, tá? Então, isso que a gente tem que olhar de olho. Obviamente, se o preço fizer isso aqui e bater, por exemplo, nessa linha de tendência aqui, romper, tá bom? Tem que romper não só essa linha de tendência aqui, na minha opinião, tá? Pode romper isso aqui, confirmar esse suporte aqui nessa linha, tá? E depois romper essa linha de tendência de novo, tá? Isso é importante. Eu gostaria de ver isso para a BNB continuar subindo com o preço, tá? Então, esse é o modelo que eu estou vendo aqui para a BNB, tá? Então, trabalhe com o stop loss nessa região dos 515, pelo menos, tá? Até botar um pouquinho mais para baixo aqui, né? 514, 512, tá? Para vocês ficarem mais seguros aqui, para não ter essa chilingada, tá bom? Mas, cuida com essas regiões aqui e com essa linha de tendência também, tá? Porque aqui é uma região que eu acho que é bem importante vocês ficarem atentos, tá? Em relação ao Bitcoin, a gente não tem muita novidade. Seria mais ou menos a mesma coisa, a mesma informação. Então, a análise em relação ao Bitcoin é exatamente o que eu mostrei para vocês, tá? Então, essa é a minha visão da Binance Coin, tá bom? Então, vamos olhar aqui a Polkadot, pessoal. A Polkadot também é um pouquinho complicado aqui de fazer uma análise nela, tá? Porque ela não tem tanta história de gráfico. Mas, seguinte, o que eu estou vendo aqui para a Polkadot em relação ao dólar, a gente está tendo que a Polkadot está em um canal, né? Nesse canalzinho aqui de alta, tá? E se a gente olhar aqui, nesse canal, o que a gente pode ver para a Polkadot, né? Essa região aqui do centro do canal também é uma região que está tendo suporte e resistência interessante. Então, aqui a gente poderia ter a Polkadot retestando esse centro aqui do canal, tá? Que seria a região dos 40 dólares, mais ou menos, tá? Rompendo isso aqui para baixo, pessoal, a gente pode ver ela buscar aqui, né? Para mim, essa região aqui dos 35, ou até buscar aqui o final do canal na região dos 32, né? Vai depender do preço do Bitcoin, tá, pessoal? Essas altcoins, elas não têm vida própria, pessoal. Isso aqui tudo depende do Bitcoin. Então, não adianta fazer uma análise aqui das altcoins, porque elas vão respeitar o que o Bitcoin está fazendo, tá? Isso que é importante vocês terem noção, né? Todas as altcoins estão subindo de preço, de novo, porque o Bitcoin está subindo, tá bom? Se a gente puxar no gráfico aqui, no semanal, o que eu estou olhando para a Polkadot é o seguinte. Vou botar aqui no semanal para vocês terem uma noção do que eu quero dizer aqui, tá? Então, no semanal, pessoal, a gente teve esse super pump aqui da Polkadot. Então, a gente passou da região 16 lá no começo de fevereiro, passou do dia 16 dólares. Passou aqui, a gente passou para os 42, tá? Então, você pode fazer também aqui uma extensão Fibonacci dessa região. Então, seria aqui essa extensão, tá? Então, eu faria isso aqui com essa retraçãozinha aqui, pessoal. Então, seria aqui, a gente poderia buscar agora a primeira região, o primeiro nível, né? Retestar aqui a região do... Buscar a região dos 7, 8, 6, né? 47 dólares, tá? Esse é o nível que eu estou olhando aqui para a Polkadot. Não estou operando a Polkadot, tá? Não estou operando a Polkadot. Tem um pouquinho de hold dela, mas não é muito, sinceramente, pessoal. É um projeto que eu considero bacana, tá? É uma altcoin que eu considero que tem bastante potencial, mas não tem uma sacola muito grande da Polkadot, não, tá? Mas aqui, para mim, os 47 dólares aqui, 47,5, seria um nível interessante para ficar de olho na Polkadot, tá? Mas ela pode buscar esse 100% de extensão, que seria na região dos 53,25 dólares, tá? Isso que eu estou olhando aqui também para a Polkadot. Então, eu acredito que é um projeto que tem bastante potencial, tá? Tem muito potencial aqui, está num canalzinho de alta. Acho que a gente pode ter aqui uma retração, dependendo do que o Bitcoin vai fazer, tá? Então, fiquem atentos aí, mas para mim aqui, fundamentalmente, eu acho que é um projeto que é muito bacana mesmo, tá? Vocês podem, com certeza, apostar na Polkadot, que eu acho que é um legal. Agora, vamos olhar um outro projeto que eu não acho que tem fundamentos muito legais, tá? Que eu não gosto, mas vamos olhar aqui, né? Porque não importa, a gente pode ganhar dinheiro igual com a XRP, tá? A XRP é outro projeto que o pessoal pediu aí, então vamos dar uma olhadinha. Aqui, pessoal, o XRP que eu estou olhando aqui, a XRP, eu estou um pouquinho bearish na XRP, tá, pessoal? Nesse momento, porque a gente está formando aqui, fazendo uma formação de diamante, tá? Essa formação de diamante é uma formação que é mais bearish, tá bom? Tem um potencial aqui de... a chance de quebrar isso aqui e romper para baixo, ela é muito maior do que romper aqui para cima, tá bom? Então, a gente tem essa linha de tendência aqui da XRP em relação ao dólar, né? O Tether. Então, a gente está aqui agora, retextou essa linha várias vezes, tá? Esse padrão de diamante, como é que a gente mede o alvo aqui, tá? A gente mede o alvo assim, ó. Então, seria pegar esse topo aqui até esse fundo, tá? E assim a gente vai medir esse alvo desse padrão. Então, se a gente romper esse diamante aqui para baixo, né? Que já está prestes a romper também ali, tá? Então, a gente poderia ter um rompimento aqui dessa região. A gente poderia buscar esse nível aqui dos 1.37 dólares, tá? No XRP. Então, fiquem atentos aqui. Obviamente, a gente tem que romper não só o diamante, tá? Obviamente, essas linhas a gente tem que agentar um pouquinho mais aqui, tá? Não está tão perfeito, não está tão bonito esse diamante aqui não, tá, pessoal? Está meio forçado aqui, inclusive. Tem que puxar o gráfico até de 15 minutos para a gente ver melhor aqui essas linhas aqui. Então, seria mais... Pode até agentar um pouquinho isso aqui um pouco mais, tá? E tem que romper esse diamante aqui para baixo e romper essa linha de tendência também, tá? Então, essa linha de tendência que você tem que fazer de olho aqui. Então, rompendo essa linha de tendência, pessoal, tá? Obviamente, a gente tem que ver se vai romper esse fundo também, tá? Mas a gente pode buscar esse nível da região dos 1.38, 1.37 centavos, tá? Essa região que eu estou olhando aqui. A gente pode puxar também o VPVR aqui rapidamente. A gente pode ajudar vocês. A gente consegue puxar o VPVR aqui também, que pode ser interessante. Para olhar aqui. Opa! Visible range. Está aqui. Então, está me ajudando muito. Está aqui. Então, vou puxar o VPVR para a gente dar uma olhadinha aqui também. Então, faz bastante sentido com o VPVR. Não preciso nem olhar muito o VPVR para dizer aqui para vocês que essa região dos 1.38 aqui, já tem praticamente o VPVR no meu olho. Eu bato o olho no gráfico e já sei de VPVR e vai dar. Então, 1.38 aqui seria um nível, tá? Caso a gente romper esse diamante aqui para baixo, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre essa formação de diamante, vão aqui no Google, pessoal. Tem aqui a formação do site aqui também do Bukovsk, tá? Esse é um site que eu uso bastante. Então, aqui mostra o padrão de diamante. Ele fala aqui, ó. Chance de quebrar para baixo, 54% de chance, mais de quebrar para baixo. Então, mostra aqui os alvos. Também tem esse outro site aqui, esse site aqui da Enrichbrookin.in, né? Falando aqui do padrão. Eu vou deixar esses links também na descrição. Quem quiser aprender a operar esse padrão aqui, tá? Ele mostra como medir os alvos, enfim. Então, é bem interessante vocês olharem aqui e entenderem mais sobre esse padrão, tá? Então, eu vou deixar também o link da descrição para vocês, beleza? Vamos olhar aqui, então, a ADA cardano rapidamente, pessoal. Está com 20 minutos esse vídeo, tá? Não queria deixar muito longo. Vou botar aqui os timestamps nesse vídeo para poder ajudar vocês, tá? Então, a ADA cardano é o seguinte, ó. Vamos puxar o gráfico diário primeiro aqui. Tirar esse VPVR que não está ajudando aqui agora. Então, é o seguinte, ó. A ADA cardano, a gente... Aqui a gente puxou, né? Essa extensão Fibonacci. E dá para ver o seguinte. Ela foi buscar aqui já a região de 100% dessa extensão. Então, pegando nesse topo aqui até o fundo, tá? Essa aqui é a extensão que eu estou olhando para a Cardano, tá? Então, a gente poderia buscar aqui, ó, pessoal, para a Cardano nesse bull market, que é um projeto que eu também não gosto fundamentalmente, tá? Eu acho que o Charles Hoskinson é um cara péssimo, tá? Não gosto dele como pessoa e também... Eu acho que pelo que o projeto tem, tá? De equipe. Eu acho que eles entregam muito pouco, tá? Eu acho que é muito marketing esse projeto, muita hype marketing, pouca entrega. Então, fundamentalmente, eu não gosto da Cardano, tá? Mas tem potencial de ganhar dinheiro porque esse mercado é muito marketing hype, tá? Infelizmente, tá? Então, aqui na Cardano, essa extensão Fibonacci que eu fiz, tá? A gente poderia buscar aqui nesse bull market, aqui a região de 4 dólares e 18 centavos e a região de 5 dólares e meio, tá? Então, isso aqui eu poderia olhar aqui porque essas criptomoedas têm buscado isso também, tá? Então, várias criptomoedas... Inclusive, o Bitcoin buscou essa região de 400% de extensão, tá? Então, aqui, ó... Nesse momento aqui, a Cardano, a gente está aqui lutando nessa região, né? Do 100% de extensão, né? Que é a região de 1.41 dólares, tá? E para mim, a Cardano poderia buscar aqui a região de 1.78 se romper, tá? Essa formação aqui, tá? Esse triângulo aqui ascendente que eu estou olhando aqui para a Cardano. Então, se a gente romper isso aqui, tá? Para cima, confirmar aqui um candle, né? De uma hora, pelo menos, aqui. Vamos botar o gráfico de uma hora. Então, a gente teria que confirmar aqui um candle, ó. A gente está tendo suporte exatamente nessa extensão aqui de 100%, né? A gente confirmando aqui um candle acima dessa linha aqui, pessoal, tá? Nessa linha... Nessa linha branca aqui. A gente vai buscar a região de 1.78, tá? Seria 1 dólar e 78 centavos aqui, tá? Para a Cardano seria o próximo alvo que eu estou olhando, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu tenho para vocês da Cardano em relação ao dólar. Em relação ao Bitcoin, acho que nem cheguei a olhar muito aqui, tá? Ah, eu olhei até, na verdade. Então, fazendo esse triângulo aqui da ADA em relação a Cardano, tá? Então, vou puxar o gráfico de área de novo aqui para vocês. Então, essa é a formação desse triângulo aqui agora que rompeu para cima, né? Rompendo esse triângulo para cima, ela está subindo aqui em relação ao Bitcoin cerca de 2.39% já, né? Então, subindo bastante. Acabou de romper esse triângulo se a gente continuar assim, pessoal, tá? Medindo esse triângulo aqui, a gente pode buscar mais ou menos esse nível aqui para a Cardano, tá? Então, seria esse alvo aqui em relação a Satoshi, tá? Seria 3.273 Satoshis por Cardano, tá? Então, seria um alvo interessante que seria buscar praticamente esse topo anterior aqui que ela já fez, tá? Então, fiquem atentos aí que a Cardano tem um potencial bacana em relação ao Bitcoin também porque acabou de romper aqui, tá? Uma boa oportunidade de entrada, mas eu entraria aqui talvez, possivelmente, em um pullback, tá bom? Então, ela já até fez um pullback aqui. Vamos puxar o gráfico de uma hora. Ela até fez um pullback, né? Ela fez um pullback já, pessoal. Então, já confirmou. Ela rompeu esse triângulo aqui, confirmou, tá? O triângulo em relação ao Bitcoin e agora está a subida, né? Tem que romper esse topo aqui, tá? Então, eu traria aqui numa rompimento desse topo, tá? É uma boa entrada. Eu vou estar no Stop Loss aqui relativamente curto, tá? Nessa região, por exemplo. Então, rompendo esse topo aqui, a gente pode ver ela buscar aqui subir bastante em relação ao Bitcoin, tá bom? Espero ter sido claro para vocês aí. Vamos olhar aqui, então, o Litecoin, pessoal. Litecoin aqui, ó. Litecoin em relação ao dólar, tá? Vamos ver aqui, puxar o gráfico diário primeiro para dar uma olhadinha. A gente tem aqui, ó. Eu fiz uma extensão Fibonacci também da Litecoin, tá? Puxando aqui desse topo até o fundo e nessa primeira aqui, primeira aqui, retração, tá? O primeiro suporte que ela teve aqui. Então, esses níveis que eu estou olhando aqui para a Litecoin, que, inclusive, ela está respeitando muito bem. Se vocês olharem aqui no gráfico, ela está respeitando esses níveis da extensão que eu desenhei aqui. Então, exatamente, a gente está tendo resistência e suporte, tá? A gente está fazendo esse canal também aqui, né? Da Litecoin. Então, possivelmente, a gente pode buscar aqui agora, pessoal, ó. Rompendo esse nível aqui, rompendo esse canal para cima, buscar a região lá dos 340 dólares, tá? Então, esse é o nível que eu estou olhando aqui para a Litecoin. Mas ela pode buscar aqui um 100% de extensão aqui de Fibonacci, buscar a região dos 413 dólares, que eu sei que a Litecoin atingiu isso em algumas corretoras aí, tá? No passado, né? Na alta histórica dela. Então, para mim, aqui a Litecoin está bem interessante, tá? Está bem interessante mesmo. Obviamente que eu tenho que romper esse topo anterior, tá? Nesse gráfico aqui, que eu estou no gráfico da Bitstamp. Romper a região dos 370 e a gente buscar aqui essa região dos 100%. E daí a gente pode, rompendo esse topo, a gente pode ver o preço aqui da Litecoin fazer o que a gente viu com o Bitcoin, buscar a região lá de 4... até de 4% aqui, né? Então, a Litecoin poderia fazer algo incrível, né? Ela poderia explodir muito aqui e buscar 200%, 300% de extensão, tá? Então, tem potencial bem grande para a Litecoin também, tá? Se ela buscar 400% de extensão, pessoal, dessa extensão aqui que eu desenhei, ela pode buscar a região dos 1.465 dólares, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? Vai depender aqui desses rompimentos anteriores, mas ela tem esse potencial todo aqui dessa extensão de Fibonacci que eu desenhei, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui em relação ao Bitcoin, ela é em relação ao Bitcoin, a Litecoin em relação ao Bitcoin está no canal de baixo aqui nesse momento, tá bom? Então, enfim, não está aqui... A gente tem que acompanhar esse canal um pouquinho mais. Se ela romper esse canal para cima, romper essa região para cima aqui, junto com esse último topo aqui, a gente pode buscar em relação ao Bitcoin ter esse ganho todo aqui, ó. Então, essa é a região que eu olharia para a Litecoin para entrar aqui em uma operação, ó. Buscando aqui, até esse último... Esse último... Esse outro topo aqui, a gente teria a oportunidade aqui de cerca de 50% em relação ao Bitcoin. Então, onde eu entraria aqui com a Litecoin seria isso, rompimento desse topo, tá? Desse topinho aqui, né? Aqui, ó, que eu estou olhando. Rompendo isso aqui, rompendo esse canal, rompendo essa região aqui também, ele pode bater aqui nessa região, confirmar o canal, subir, tá? E depois, a gente tem a oportunidade dela buscar aqui até essa região, essa região do Bitcoin aqui, que seria mais ou menos... Daria em torno de 50% de ganho em relação ao Bitcoin, pessoal. Então, essas Litecoins têm oportunidades muito grandes de você poder aumentar a sua quantidade de Bitcoins. Pessoal, eu queria fazer aqui a análise da Uni, também da Link, tem a Uni Link que eu queria fazer nesse vídeo, mas o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou deixar essas Litecoins para um próximo vídeo aí, tá? Tem muita coisa para falar. Então, o vídeo está com 30 minutos aqui, quase 27 minutos. Então, eu não queria estender um pouco demais os vídeos aqui, tá? Eu vou colocar para vocês... Cada vídeo, eu vou tentar fazer pelo menos aí duas Litecoins, que eu vou ajudar vocês aos pouquinhos, né? Botar as Litecoins mais votadas. Então, não se esqueça aí de ir aqui no canal, tá? Vai lá aqui nessa página, tá? Vote as Litecoins. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Essa lista para vocês votarem. As mais votadas aqui, eu vou fazer. Provavelmente, amanhã, eu posso fazer aqui o Uniswap, Chainlink, Achilles, né? Também posso olhar aqui essas outras altcoins mais votadas aqui, como a Pundix aqui, né? Tem várias outras altcoins aqui para a gente olhar, tá? Então, tem bastante voto aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, eu vou incluir aqui, à medida do possível, mais altcoins nas minhas análises. Então, é isso, pessoal. Participe dos grupos aí. Não se esqueça de deixar o like no canal, se inscrever, ativar todas as notificações. E eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho